O importante é essa grande participação nessa grande Copa, o importante é que vocês estão começando tudo aqui e a vida nos dá a oportunidade de ganhar, de perder. O importante é vocês estarem aqui. O jogo foi uma bosta. Não quer falar muito. Zequinha, caminho direto, Zequinha. Zequinha. Deixa eu bater na sua cara, e te chama de safana. E que você não bate, vai, quanto mais bate, mais o tesão aumenta, da manhã. E que você não bate, vai, quanto mais bate, vai, quanto mais bate. E que você não bate, vai, quanto mais bate, vai, quanto mais bate, vai, quanto mais bate, vai, quanto mais bate. É um prazer muito bonito, é um colosso, é uma beleza, uma satisfação para todas as nações vizinhas, de todos os povoados aqui. É uma coisa infinitiva, é um substantivo infinitivo, para nós todas as nações. Oh, matinho bom. Já fumei uns quatro baseadinhos desse hoje. É bom, viu? A panaba monocibra é um... é duas cibras, e a tricibra é três cibras. E a paroquicitas é a que passa de três cibras. É, bom, 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 bom. Eu vou lhe mostrar o número do novo contratado, eu quero que você repita qual vai ser o número dele, certo? É, 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 é. É, 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 é. Qual o número do novo contratado? É, 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 é. Echou, Echou, Echou... Echou, Echou. Echou, Echou, Echou. Echouro. Echou, Echou, Ech... Arranho. Échouro. En é isto do bom bem. Eu tô rindo que eu fui atravessar a rua, aí o carro bebi, eu disse, eu também bebi, e foi muito, a verdade, ó. Eu tô rindo que eu fui atravessar a rua, aí o carro bebi, eu disse, eu também bebi, e foi muito, a verdade, ó. Você que tá na sua casa de praia, você que é casado, olha lá o previsão, você vem pra passar cinco dias, vai comer água, acordou de manhã, faça a sua obrigação, dê logo sua bordoada, com requinte de crueldade, puxando sua de cabelo, porque ela vai ficar satisfeita. Porque se isso não acontecer, você entrar na cachaça, esqueça que de tarde, pai, a cachaça entrou, a cara dela vai mudando, aí começa a lhe dizer na sua casa, tá vendo aí? Você é alcoólatra. Tá vendo aí? Você não dá atenção à sua mulher. Coma de manhã pra tomar sua cachaça de tarde e dormir bebo de noite. Valeu! Mano, tem um pédiscol aqui? Tem um pédiscol aqui, não? Aqui mesmo, mano. Aqui mesmo, ó. É como que é? É pago ou não? Tem que pagar? Ó, geladinho, ó. Caramba, cara. Mas vem, é gelada? Nossa, deixa eu experimentar. Tique, ó. Eu tava limpando o quarto do Bruno e eu acho que eu vi um potinho de orégano lá. Não sei o que tá acontecendo comigo, eu não tô conseguindo controlar a minha voz, eu tô sentindo ela muito baixa, baixa. Eu tô muito estranha, esquisita. Feliz! Nossa, gente, morreu a dona Chiquinha. Vocês viram? Vocês não vão lá no interior. Gente, eu tô muito estranha. Eu vou tentar dormir. Eu detesto homem carinhoso. Eu fico passada, transtornada quando eu vejo que o homem tá perto de mim. Já fica com mão aqui, mão lá, fazendo cafuné, fazendo... Ai, mulher, eu detesto. Olha de fazer um massagem. Que massagem? Agora eu tenho uma cidra macho, aquele macho bruto. Gosto de homem bruto que chega perto de mim e apaga um cigarro no meu joelho, na minha barriga. Que puxa meu cabelo, que me dê um tapa. Entendeu? Que taca o muro nas minhas costas. Homem que trai, homem que é mal. Que eu ligue e não atende o telefone. Que não responde no WhatsApp. Eu só gosto de homem desse jeito. É, se for bonzinho, bonzinho. Deus me livre. Eu bloqueio logo no WhatsApp. Se eu falar com o homem, ela respondeu da primeira vez, eu bloqueio. Quero nem conversa. Só gosto assim. Maricazazva. O que que ela fosse é dormir? Na moral, o que é que eu durmo? Gosto não. Fica aí. O que é que eu durmo? O que é que eu durmo? O que é que eu durmo?